Ei, Guila Cruz na voz, moleca na voz Ei, psipiranha, tira o olho do Stallone Santos que ele é só meu, tá? Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu, o risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu de novo no banco do carona Agora fudeu e não paro mais Na onda que eu tô e eu não paro mais Gente, eu tô doido e eu não paro mais O ódio e eu tô e eu não paro mais Senta, rima, trava em cima Senta, rima, trava em cima Eu me apaixonei, saudade que não acaba mais Mais uma vez Ei, psipiranha, tira o olho do Stallone Santos que ele é só meu, tá? Fica nessa vida, FII Tudo aconteceu Quando me manda a metal paint ela já vem no faro Pra fazer minha mente com papim safado Vai diretamente no meu ponto frago Proposta decente dentro do meu caô Colocando a mão por dentro do meu short Banco do carona, desce a fumada, sai Depois que acende o beck, a moça acorde Pra fight, 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 fight Na onda, foi assim que nós fudeu Já bora nada, pede pra parar, nem eu Gastada, a foda que nós deu Mais uma jota que se envolveu, não teve jeito aí Mais uma vez, o tempo não foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu Na onda que eu tô, eu não paro mais Se eu tô doido, eu não paro mais Na onda que eu tô, eu não paro mais Senta, rima, pra ver em cima Senta, rima, pra ver em cima Senta, rima, pra ver em cima Senta, rima, saudade que não acaba mais Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu Tu vai no baile da FM Tudo aconteceu 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 Tudo aconteceu